Eu entendi. Luísa, não dá pra nós dois termos esse personagem. O personagem que fica bravinho, achando que tá com raiva do outro. Eu assumi esse meu personagem já, o que fica pegando tudo pro pessoal. Você vai roubar meu personagem? Eu não vou roubar, eu tô reativa hoje. Reativa? O que que é? Eu não posso estar cansada. O que que é? Você quer brigar? Você quer brigar, Luísa? Você quer brigar? É isso. Você tá afim de brigar. E começou. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Bancada aqui da Sociedade Brasileira de Dublagem. E hoje trouxemos dicas para vocês terem cuidados com as suas vozes. Quais os melhores cuidados que vocês podem fazer pra manter uma voz maravilhosa assim como nós temos? Aqui, ó, o Glauco falando. Uh, eu sou o Glauco. Faz a voz de príncipe do vídeo da semana passada. A voz do príncipe ou minha voz de príncipe? A sua voz de príncipe. Microfone. Olá, eu te assustei? Para ter essa voz aveludada de Glauco, é que vamos fazer as dicas de hoje. Maravilha. É, existe toda uma, toda uma, uma grande curiosidade do modo como que se cuida da voz e tudo mais. E eu acho que a grande questão é, tem umas coisas que são muito pontuais, que são muito óbvias, mas que as pessoas não fazem. E eu acho que além de trazer as coisas que, as novidades, você pode aproveitar e fazer isso, é importante de trazer as coisas que são clichês e famosas por um motivo. Primeira delas, água, meus irmãos. Água real. Água real. E não é a água, ah, acordei e bebi um copo de água, bebi... Não, é beber muita água. A gente tem um pouco essa coisa de que, ah, vou começar a trabalhar com voz, vou beber uma água. Saiba que isso é uma certa auto-enganação, porque quando você bebe a água, você não tá instantaneamente hidratando as suas cordas e tal. Tem que beber água antes de trabalhar, porque você vai hidratar todo o seu trato e ao longo dos minutos seguintes, das horas seguintes, essa água vai trazendo hidratação pro seu corpo inteiro, inclusive pras suas cordas vocais. Então não adianta só beber 7 litros de água antes de começar a trabalhar com a voz. Tem que beber água antes, tem que começar... Sabe uma coisa que é maravilhosa? Acorda e logo a primeira coisa que você faz, a primeira coisa que você bota pra dentro é água. Não come, não toma café, segura e bebe água, porque o seu corpo passou muitas horas em repouso, tem vários órgãos em desidratação, o que é normal, porque você passou várias horas dormindo. Sendo a primeira coisa do seu dia beber um copão de água, você já tá dando um boost maravilhoso na sua imunidade. Então não é só beber água antes de trabalhar com voz, antes de fazer aula de canto. É beber água de forma contínua. Essa garrafinha de água aqui, que tá uma vergonha, tá triste isso aqui, tá focando meninas. Isso aqui eu bebo umas 8, 9, 10 dessa por dia, no mínimo. Porque é o hábito de beber água que é o mais importante, não é só ir lá e beber um litro de água direto. O legal é você beber de forma constante e repetida ao longo do dia inteiro, criar esse hábito de verdade, mais do que só beber água pra trabalhar. É, até porque não faz muito sentido você, aquela coisa de tomar 2 litros de água por dia, não é tipo, vou tomar 2 litros, não é que você vai ficar todo, não vai conseguir fazer nada, vai ficar cheio de água. Você vai se afogar. Exato, porque a meia hora você vai estar morrendo de vontade de fazer xixi. É ter essa constância mesmo, que a Luísa falou, de você ter a garrafinha ali pra você ficar tomando. Tá trabalhando, trabalha no computador? Deixa a garrafa de água ali, vai tomando aos pouquinhos, porque isso é a melhor coisa que você pode fazer com o seu corpo, é hidratá-lo diariamente. Porque nós somos 70%? 70, em torno de 70%. Somos em torno de 70% de água, gente. Então se a gente não toma água, se a gente não repõe isso, a gente perde água quando fala, perde água quando chora, perde água quando sua. Então a gente tem que repor isso, gente. Tem que tomar água o tempo inteiro. Água, água. Isso me veio uma coisa, que é um hábito que eu criei, que minha mãe me ensinou. A minha voz, quando eu sinto que eu tô cansada, o que eu faço pra manter a minha imunidade elevada? Tem um negocinho que vende na farmácia chamado própolis sem álcool. É um negocinho que não tem um gosto específico de nada, mas também não é exatamente gostoso. Mas é sem álcool, então já não é difícil de tomar. Eu encho essa garrafa e eu coloco 10 gotinhas de água aqui, 10 gotinhas de própolis aqui e vou bebendo ao longo do dia. Por quê? A baixa de imunidade ataca diretamente a voz. Manter a minha imunidade alta, mantém as minhas cortas vocais potentes, assim como todas as partes do corpo. Mas eu sei que soa óbvio, mas nem sempre é. Às vezes a gente deixa escapar uns detalhes que são bobos, mas que na continuidade, no dia a dia, isso faz a diferença pra você ter um sistema todo reforçado, inclusive a sua voz. Trazendo essa coisa do combo, é dormir. Quer ver um negócio que eu sinto que tira o brilho da minha voz em 3 dias? Dormir 3 horas por noite por 3 dias. Eu já começo a sentir que, eu não sei se vocês entendem quando eu falo isso, mas eu perco profundidade de voz. O que que é isso? Eu perco brilho. Eu sinto que a minha voz tá um pouco mais esganiçada, eu sinto que a minha voz tá um pouco cansada, eu sinto que eu perco uns harmônicos, eu perco algumas coisas. Porque o meu corpo não tá descansado, e todo o meu corpo vai refletir isso. A voz é aquilo que sai. Então detalhes como manter a imunidade alta, dormir e beber muita água, são a base pra você conseguir ter a melhor, o melhor, eu ia falar o melhor soamento. Mas essa palavra não existe, né? O melhor soamento, foda-se, criei. Vai criar o melhor soamento da sua voz, vai ser a melhor versão da sua voz, porque você tá com todo o seu aparelho chinindo. E, já pegando aqui o gancho no dormir, ao acordar, é importante, é interessante você evitar falar pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, o momento que você acorda. Por quê? Você passou um tempão ali dormindo e as suas cordas locais ficaram aqui, ó, descansadinhas. E se você já acorda, já falando, blá, 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 você dá essa mexida nelas, você vai dar uma machucada, você vai... Então evita acordar, ou fala baixinho, ou evita... Quem tem bichinho de estimação, quem tem filho, você já acorda e já fala, oi, meu amor, não sei o que, já tá forçando. E esse negócio de evitar falar, também, quando você usa muito a sua voz, ou quando você está cansado, quando você trabalhou muito, quando teve muita escala de dublagem, quando você teve uma gravação ali do papo de bancada, do canalizando dublagem muito grande ali, e depois terminou de gravar, repousa, fecha a boca, não fala mais durante o dia, só se precisar. Fala mais aqui baixinho, se você sentir que a sua voz está cansada, que você forçou ali, que você trabalhou bastante, descansa. É como se você fosse fazer um exercício físico. Fez exercício físico lá na academia, fez o quê? Depirou, você vai correr uma hora toda... Não, você vai pra casa, vai descansar, né? Ou tipo, agora você precisa descansar, porque o músculo precisa relaxar, vai ficar tranquilo ali. A voz é a mesma coisa, as cordas locais ali estavam trabalhando, você precisa descansar elas. O mínimo esforço possível. É claro que, né, você precisa, às vezes, em casa, falar com, né, fazer coisas, mas se não precisa, não precisa. Eu vi, eu vi isso na prática, vendo a minha mãe. Tinha vezes que minha mãe estava se sentindo com a voz um pouco cansada, ou o dia tinha sido cansativo, e no dia seguinte ela ia trabalhar o dia todo, era repouso vocal. Eu chegava em casa, ou ela, ou ela, ou ela, ou eu chegava, ou ela chegava, e ela já falava. Já entendi ali que ela estava em repouso vocal real, que ela não ia falar, porque ela sabia que precisava falar muito no dia seguinte, e ela se pouparia. Quer ver uma outra coisa que ela fazia muito, quando esse tipo de coisa acontecia, quando ela sabia que ia usar muito a voz, e eu peguei isso, evitar falar o telefone. Porque no telefone, a pessoa não está vendo a sua boca. Então, muito do que a gente entende quando a pessoa está falando, a gente entende porque a gente está vendo a boca, ou vendo os movimentos de esticulações. E isso faz com que a gente entenda coisas que não necessariamente a gente ouviu todas elas de forma clara, mas a gente fez uma leitura labial, ouviu os movimentos. No telefone a gente não tem isso. Então, pode perceber, no telefone, você fala um pouco mais alto, mais projetado, com um pouco mais de força, para que a outra pessoa entenda perfeitamente que você está falando sem te ver. E isso já gera um cansaço maior na voz. Então, quando tiver em momentos assim, evita falar no telefone, digita, pega no papel, escreve no papel, sabe? Tudo isso ajuda, quase que eu ranquei o resto da minha unha. Tudo isso ajuda muito no dia a dia. O Glauco falou um negócio aí sobre acordar e não falar direto, e isso é bom. Quando você acorda, você quer acordar a sua corda vocal devagarinho, para não ter a sensação de que você chegou na academia e já fez um lag press direto, sabe? Já chegou puxando os 30 quilos, que ia chegar e começar a falar desenfreado. Faz um hummingzinho. O que é um hummingzinho? Faz um... Bem baixinho. Eu gostaria de fazer até um ASMR aqui. Bem baixinho, sem projetar muito, continuamente. Só que mastigando. É igual você se espreguiçar na cama de manhã, só que com as suas cordas vocais. Isso, é como se fizesse um alongamento para a vó. Você dá uma alongadinha ali, tipo, opa, vamos acordar. Passam isso para que vocês não sintam que vocês estão indo na academia, sem alongar, vocês já estão pegando 70 quilos aqui. Qual é a probabilidade no dia seguinte você está machucado? Muito grande. E eu acho que o mais importante de tudo é se conhecer e entender o que faz bem para você, o que te deixa com uma vó, o que te deixa saudável, o que é natural para você, o que cai bem para você. Porque às vezes a gente pode vomitar um monte de informações aqui, falar, faz isso, faz isso, faz isso. Aí quando você faz, você sente que não está se saindo bem, sabe? Porque você sente que isso não está natural para você, não está orgânico. Então, se conhecer, entender o que fica melhor para você. Porque somos pessoas diferentes, o que é bom para mim, às vezes pode não ser bom para você. E isso vale principalmente para coisas que a gente ingere no nosso corpo. Determinados alimentos, coisas que eu como que faz bem. Às vezes a gente indica cortar o queijo, cortar o leite, a lactose, o leite de vaca, sabe? Porque isso às vezes cria um pouco de muco aqui, que acaba dando um... Então, às vezes você pensa, se eu for trabalhar com isso, pode ser que para você não, não, para mim não me incomoda, para mim é tranquilo. Às vezes eu sinto até falta, se não tem eu fico desconcertado. Mas enfim, é isso, é o que vale para você, é o que você se conhecer de fato, saber entender o que é o seu corpo, entender o que te deixa no seu máximo de potencial para poder fazer um bom trabalho ali de artismo. Tem umas coisas que a minha Fono fala e que sempre me ajudaram muito, que é, por exemplo, quando você vai usar muito a sua voz, duas horas antes de comer, é legal comer carboidrato, porque carboidrato dá energia. Assim como dá energia para o seu corpo, dá energia para a sua corda vocal. Bater um prato de macarrão antes de cantar, vai adiantar? Não, mas se você comer um pouquinho antes, dá o tempo de digerir, você se sente fortalecido. Assim como maçã, por exemplo, é um, é, a destringente natural, então ela dá uma limpeza na garganta que é maravilhosa. Mas, essa coisa que o Glauco falou, para mim não é bom acordar e comer maçã direto, porque ela é ácida. Então, é interessante para mim, por observações e blá 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 blá, isso que eu achei, comer maçã sim, mas não de barriga vazia, porque eu sei que faz bem para a garganta, mas dentro das minhas possibilidades, comer em jejum não é tão interessante. Então, tudo isso vem de observação. Eu tinha uma mania muito, muito grande quando eu era mais nova, principalmente quando eu comecei a estudar canto, de que tudo era eu destruindo a minha voz. Eu ouvia coisas sobre fenda, eu ouvia coisas sobre coisas que a gente vai construindo, então, quando eu sentia um cansaço vocal, eu já me apavorava e falava, eu estou criando uma fenda. E esse desespero se atenuou, quando eu comecei a observar, como hoje eu estou sentindo a garganta um pouquinho cansada. Fiquei analisando, o que foi que aconteceu? No dia anterior, eu dormi menos, eu andei muito no sol, foi um dia cansativo, eu não me alimentei tão bem quanto eu poderia. Ok, entendi. Isso aqui não é uma fenda, isso aqui é um cansaço vocal, eu sei como isso acontece, eu sei como melhorar isso. Bebendo água, já bebi umas sete dessas aqui. Bebendo muita água, tomando própolis, repouso vocal, todas essas coisas, me dão autonomia sobre o meu trato vocal. Porque eu começo a conhecer ele muito bem. Então, isso que você falou, Glauco, é ouro. É você começar a entender, como é o seu, como funciona o seu aparelho. Por tentativa e erro, às vezes você está fazendo um exercício de canto, que te machucou. No dia seguinte, você vai sentir que machucou, vai falar, olha, isso aqui não foi legal, não vou repetir isso, ou só vou repetir isso, com um profissional do lado, para entender o que foi que eu fiz. E aí você vai criando consciência, nada como a expansão da consciência. Você vai conseguindo ver a sua voz num 360. E aí você vai sabendo exatamente o que fazer, para mantê-la da melhor forma possível. Quer falar mais alguma coisa, Glauco? Não. É isso. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem também dicas de cuidados com a voz, podem, nossos comentários estão em aberto, vamos adorar receber comentários de dicas de vocês, para o que faz bem para vocês, o que não faz, de dicas, aqui está aberto para termos esse diálogo. Lindo. Sou para caramba, olha esse cabelo. Bate o cabelo, bate para a gente. Acabou. Tchau. 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 Tchau.